Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Este é um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! 57 detalhes que você perdeu em Shrek Dreamworks. É lá no canal Sessão Nerd, eu não conheço esse canal, tá bom? Pelo menos eu não me lembro aqui, se você já viu algum vídeo dele. De qualquer forma, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de exemplo pra vocês verem as reações. Bom, como se trata aqui de detalhes que eu perdi em Shrek, ou então alguma coisa sobre Shrek, eu gosto, porque, mano, essa é uma das animações que eu mais gostei de assistir. Se bobear, eu acho que foi a que eu mais gostei de assistir. Não, peraí. Eu não sei se ele empata com tal story, mas enfim, cara, eu gostei de qualquer forma. Só pra ver esse vídeo naquele mesmo esquema, beleza? Com certeza! Então não vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o negócio. Se inscreva no canal, ativa o sininho se você é novo ou nova no canal. Sejam bem-vindos! Ai, que delícia! Reites, a poderosa Black Shark está aqui. Para vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos me dando visualizações, e você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem rolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, bãi! O primeiro filme de Shrek está prestes a completar 20 anos, por isso resolvi assistir cuidadosamente, a fim de descobrir cada referência easter egg há muito tempo escondido. E fiquei surpreso com alguns detalhes bem estranhos, e coisas que eu nunca havia reparado. Assim sendo, hoje você vai conhecer todos os detalhes que perdeu em Shrek. Mano! Inclui também alguns errinhos e curiosidades bem legais. Não acho legal não. Como sempre, as informações estão na ordem que aparecem no filme. Então deixe seu like, confira sua inscrição e vamos sorvir. Bora! A cena inicial, com um livro de contos de fadas, satiriza o começo de A Bela Adormecida. O livro também pronuncia os principais acontecimentos do filme. Como se isso fosse acontecer. O símbolo na porta do banheiro é o logotipo da DreamWorks, empresa que produziu Shrek. Caraca! E um errinho na animação, daqueles vistos em vários jogos de videogame. A folha passa por dentro do Pad Shrek. Não tinha percebido isso. E outro detalhe curioso, é que o corte da madeira muda de lugar, entre quando ele está pintando, para quando prende no chão. Visto de frente, está à esquerda. E depois, à direita. Mas nada que atrapalhe o filme. Não te incomoda, é isso? Verdade. Ironicamente, quando os humanos vão incomodar Shrek, pegam suas armas, enquanto o ogro pega uma colher. Acendem tochas, enquanto Shrek acende a lareira. Demonstrando que apesar de sua aparência, não é ele o monstro aqui. Não! O Ogro Cuspindo Fogo também é uma referência ao livro, em que o filme foi baseado. E fique tranquilo, os olhos não são de humanos. Sendo provavelmente das lesmas que o vimos caçar no começo do filme. Os ogros são muito piores. Eles costuram uma roupa com a sua pele. Uma referência ao Silêncio dos Inocentes. Onde o serial killer literalmente confecciona um traje com a pele das vítimas. Ele está fazendo uma roupa de mulher filtróquia com pele de mulheres. Ele sabe costurar. Lord Farquaad ordenou a captura de todas as criaturas de conto de fadas. E vemos uma chuva delas. Como os sete anões. Que à frente aparecem com a branca de neve, com uma cápsula igual a do desenho. Não, não, não. Mulher morta cai fora. E onde é que vamos colocá-la? Uma bruxa genérica. Pinóquio. Eu sou de verdade. Os três porquinhos. Reparem que o chapéu deles simboliza sua casa. Alvenaria. Madeira. E de palha. Ainda vemos Peter Pan e Asininho. Que caem em cima do burro o fazendo voar. Ei, eu tô voando! Igual no filme da Disney. Para intervista um homem voar, o mesmo elefante voar. Um aceno óbvio a Dumbo. Caralba. E no meio da fuga o burro encontra Shrek. Por ordem do Lord Farquaad. Como um pequeno detalhe, Lord Farquaad é representado com um F minúsculo. Simbolizando sua altura igualmente minúscula. O burro insiste para ficar com Shrek. Parece o símbolo do Facebook. Que acaba seitando. Mas só por uma noite. Naquela mesma noite, os personagens de contos de fadas invadem um pântano. Onde vemos o lobo vestido de vovózinha. Qual é? Os ratos cegos. Que na verdade são de uma velha cantiga infantil. A casa do gato de botas. Que só apareceria em Shrek 2. O faltiça de Hamelin. As três fadas de A Bela Adormecida. E esse urso chorando tem sua história contada silenciosamente. Primeiro foi visto preso com seus pais. Agora chorando com o pai. E à frente vemos sua mãe. Como um tapete no quarto de Farquaad. Shrek decide ir a Duloc resolver o problema com as criaturas. Vou atrás desse tal de Farquaad. Agora mesmo. Enquanto isso, o Lorde recebe o espelho mágico. Vindo direto de A Branca de Neve. E apesar dos produtores de Shrek não confirmarem. O vilão parece ter sido modelado a partir de Michael Wisner. Executivo da Disney. Acontece que um dos fundadores da DreamWorks, Jeffrey Katzenbeck. Se demitiu da Disney devido a desavenças com um executivo. E isso faz muito sentido. Já que Farquaad é um ditador estraga prazeres que deseja acabar com alegria e fantasia. E faz de tudo pelo poder. Similar aos relatos sobre Michael Wisner. O palácio também é uma sátira Disney. Com uma bilheteria, carrinhos, gramado decorado, loja de souvenir. E até mesmo uma atração que zomba com It's a Small World do parque. O espelho apresenta as três possíveis princesas. Gosta de pinhas coladas e passear no meio da chuva. Isso referencia o papel de Cameron Diaz em Tudo para Ficar com ele. Isso! Bem, é Cameron Diaz quem dá a voz a Fiona. Claro que é! Na entrada de Duloc, há dois easter eggs bem escondidos. Desse lado, uma mulher loira que parece a atriz Cameron Diaz. Do outro Zee, de Formiguinhas. Filme do melhor da DreamWorks. Na versão original, Shrek foi dublado por Mike Myers. Que usou uma de suas frases famosas. Dita numa cena deletada de Austin Powers, o agente bom de cama. E num clipe da Madonna. O ogro e o burro chegam na hora da competição. Fazendo Farquaad mudar de ideia. Alguns takes desse torneio remetem ao gladiador. Fala a retirada de um poderoso chefão. No fim, Farquaad declara Shrek campeão. A honra de embarcar numa grande e nobre busca. Embarcando na busca por Fiona. Em troca de remover as criaturas do pântano. O vulcão que cruzam no meio da jornada. Foi inspirado no Olimpo de Hércules. Foi trágico. Isso eu não lembrava. Cara, é bom você avisar aos outros antes de soltar a rua. Eu tava até de boca aberta. Essa frase vem do stand-up de Ed Murphy. A ponte de corda que leva ao castelo. Foi inspirada em Indiana Jones e o Templo da Petição. Na saída, ainda é uma cena igualzinha. Uma referência à frase final de Baby, o porquinho atrapalhado. Dentro do castelo, enquanto Shrek cuida do dragão. O burro procura a escada que leva a Fiona. O mesmo dito por Ed Murphy em Professor Aloprado. Deixos similares à Bela Adormecida. E se reparar, o dragão até tem um livro de receitas com os melhores cortes de cavaleiros. E você deve lembrar que Fiona está enfeitiçada, assumindo toda noite a forma de um ouro. E se pausar essa cena e der zoom, é possível vê-la como uma ogra espiando. À frente, Fiona ainda dá mais um indício. Lambendo os dedos, após dar uma guloseima de moscas e teia para Shrek. Shrek e burro olhando para as estrelas é uma paródia horrível. Olha as estrelas. Os grandes reis do passado. Sei que você está inventando isso. Corta para o quarto de Farquaad. Que possui uma pintura de si mesmo com uma famosa arte O Nascimento de Vênus. A deusa do amor e da beleza. Ele realmente se acha um bocado. E apesar de ser um filme indicado para todas as idades, quando o espelho mostra a princesa, o Lorde fica um tanto... animado. Perfeita. Fiona canta com o passarinho sem como Branca de Neve. Só que o animal não consegue alcançar as notas mais altas. No retorno, são surpreendidos por Monsenhor Hood. Uma referência óbvia a Robin Hood. Eu gosto de Matrix e também de Namorado. O que ele está dizendo é que gosta de drama. Essa me assustou. Lutando contra seu grupo, Fiona usa o golpe de Batman. E de Matrix. Mas esse daí, pô... Não tem nem como não dizer que não culpeou Matrix aí. Naquela noite, burro descobre a maldição da princesa. Quando eu era menina, uma bruxa jogou um feitiço em mim. E toda noite eu fico desse jeito. Ele consolando ela é muito bom. Mas você só fica assim à noite. O Shrek é feio sempre. Após Fiona ser levada a Dua, o burro confessa que a princesa gosta de Shrek. E montam no dragão para interromper o casamento. E isso também te lembrou História Sem Fim? Essa cena da sombra do dragão remete à famosa cena do voo de Dua. E é estranho que a corrente apareça para subirem no dragão. Mas não está lá nem antes e nem depois. O dragão comendo Farquaad, referencia o T-Rex de Jurassic Park. Comendo o cara lá no vaso lá. Fiona, assumindo sua verdadeira forma, é um aceno a Bela e a Fera. Quando a Fera se transforma num humano. E um outro pequeno detalhe acontece quando o dragão quebra o vidral. Restando apenas o desenho do dragão. Esse parece ser um dragão macho e ela é uma fêmea. Será que eles têm alguma ligação? Não mesmo. Corta para o casamento de Shrek. As duas princesas se estapeando pelo buquê. Parece uma crítica às princesas da Disney estarem sempre desesperadas para se casar. God bless us, everyone! Frase pega de O Pequeno Tim, de um conto de Natal. God bless us, everyone. Bem, ele é um biscoito típico de Natal. Ok, estamos chegando a algum lugar. A carruagem vista por trás e o livro se fechando, referencia um final de Cinderela. E viveram feios para sempre, parodiando e viveram felizes para sempre. E uma das curiosidades que eu mais gosto, é que a música All Star não era para estar no filme. Na verdade, foi colocada provisoriamente para a plateia de teste. Que gostou tanto, que os produtores mantiveram no corte final. E ainda pediram para a banda Smash Moth tocar o tema I Am Believer. E apesar de não confirmado pela produção, tudo indica que Shrek tenha sido modelado a partir de Maurice Tyler. Um lutador dos anos 40, que possuía uma doença causando o crescimento ósseo exagerado da cabeça, pés e mãos. Acredito que a cena do Ogro lutando no ringue se refira a isso. E Shrek significa monstro na língua Inti, sendo derivado do alemão Shrek. Que significa terror, susto. E se prestar atenção, parece que o Ogro inventou este nome para assustar as pessoas. Qual é o seu nome? Shrek. Ele demora muito a responder, como se estivesse pensando. Provavelmente o burro foi o primeiro a perguntar seu nome. Qual é o nome do meu campeão? Shrek. Gostei da pedra. Pedra muito bonita. Provavelmente essa cena é devido ao autor de Shrek também ter escrito um livro infantil sobre um burro que possui uma pedra mágica. E outras coisinhas legais. A porta da casa de Shrek às vezes abre para dentro, às vezes para fora. E não pode abrir para os dois lados, porque sempre para no batente. E por mais que Shrek insista querer ficar sozinho, em sua mesa há duas cadeiras, indicando querer companhia. Ficando claro que apenas criou uma casca de proteção contra o preconceito das outras pessoas. Elas me julgam antes de me conhecerem. É por isso que estou melhor sozinho. E depois desse monte de referências e piadas à Disney, você deve estar se perguntando se a DreamWorks levou a algum processo. Boa pergunta. Prevendo problemas judiciais, a empresa reuniu seus advogados para uma exibição prévia do filme. Que deram sinal verde para o lançamento de Shrek. Se você apoiar deixando like e comentando, em breve eu trago um vídeo sobre Shrek 2. Caso lembre de mais alguma curiosidade ou detalhe bacana, é só compartilhar nos comentários. Um grande abraço, até a próxima. Fim da história, bye bye. Caraca, mano. Realmente é muito detalhe. É muita coisa. É muito, muito, muita... São poucas coisas que eu peguei no filme do Shrek, na verdade. Entendeu? Muita pouca coisa mesmo, assim, que... Eu percebi, principalmente do Matrix ali, mano. Que eu gosto pra caraca desse filme, tá ligado? Já vi várias vezes. E entre outros ali. Agora tem outras coisas que eu, tipo, não entendi a referência. Porque, poxa, teve coisas que eu não assistia ainda. Teve várias... Vamos botar metade aí, eu entendi. Quando eu assisti o filme. Mas mesmo assim, sempre tem uma coisinha que passa despercebida mesmo. Caraca, aquele da porta, então, eu não associei que era da empresa, né? Que fez a animação. Caraca, mano. Meu Deus do céu. Gostei desse canal. Vou me inscrever lá no canal do cara, peraí. Bom, vamos lá. Deixa o like aqui pro cara. E vou me inscrever no canal dele pra apoiar o trabalho do cara. Eu gostei pra caramba aí da forma que ele explica. Vocês são nerds, tamo junto aí. Mas o tipo com vocês aí é nóis. Eu não tenho muito o que acrescentar. Porque, realmente, essa animação, pra mim, foi uma das melhores que eu já assisti. Eu ainda tenho a minha dúvida. Ainda assim, cara, qual que foi a melhor que eu já assisti? O Toy Story ou o Shrek? Às vezes, de repente, eu posso me lembrar de outro aqui. Cara, enfim. Só que o que eu tenho pra dizer unanimemente é que o Shrek é uma das melhores animações que eu já vi. Mano, ponto. Na moral. É muita referência. O segundo filme, na minha opinião, eu acho que é melhor do que o primeiro, cara. Tem muito, muito easter egg mesmo. Muita detalhe, muita coisa, muita referência. Eu acho muito maneiro isso, caraca. E eu sei que eu não peguei tudo também do segundo filme. Eu não sei nem se ele tem, de repente, 57 detalhes ou não sei quantos detalhes do segundo filme do Shrek. Se tiver, deixe nos comentários, se vocês quiserem. Da mesma forma que foi esse aqui, eu entrava também. Gente, é isso. Eu vou ficando por aqui. Vou deixar o link desse vídeo dele na descrição, tá bom? Agradeço aí ao pessoal que está me apoiando como seja membro no canal. Se você quiser também me fazer isso, me apoiar também. Tamo junto. Muito obrigado, tá? Quero deixar um abração aí pra vocês. Quero também deixar um abraço, obviamente, para todos vocês que acompanham aqui esse canal maravilhoso, que são inscritos aqui nesse canal. Muito obrigado por estar apoiando meu trabalho. E também a galera da Twitch, que tem me acompanhado nas lives também. Muito obrigado. Vou ficando por aqui. Só aguardando mais vídeos. Até a próxima. E valeu. Fiquei sabendo que você é um cara que gosta da espada do negão, mas ao mesmo tempo ficou tão assustado que correu. Não tô sabendo de espada nenhuma. Ah, não, 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 não. Desculpa, desculpa. Olha a espada, espada. Luz. Ah, o atalho. Ah, o atalho.